Estamos de volta e a Top Car é o maior, melhor e mais completo centro automotivo e você já conhece e já sabe, né? Pode confiar, a Top Car chega com ofertas imbatíveis para você que assiste o nosso programa. Conta para a gente aí, Guilherme. É isso mesmo, a Top Car está fazendo aniversário e os preços já estão imperdíveis. Para você que é de São José dos Campos, confira essas ofertas. Pneus a partir de R$ 119,90. É isso mesmo, pneus novos para o seu carro, só R$ 119,90. Pastilha de freio, o par, a partir de R$ 49,90. Amortecedores remanufaturados, apenas R$ 29,90. E tem mais, kit revisão para carros nacionais 1.0 a partir de R$ 349,90, em 10 vezes no cartão sem juros. Então, corra para a loja Top Car e diz que você viu o kit revisão na TV. E aí, você vai garantir esse preço especial. Gente, tem essas e muitas outras ofertas para você poder aproveitar ofertas sensacionais. E aí, você pode fazer tudo também por telefone, viu? Pelo 0800-942-7800 ou, se você preferir, pelo WhatsApp mesmo. É o 012-99613-5110. Está aqui na sua tela, está aqui também. Ou você quiser, se você quiser, você pode ir direto também na Top Car, que é o maior, melhor e mais completo centro automotivo de São José dos Campos. Avenida Andrômeda, número 1245, no Jardim Satélite, pertinho de você. Faça o acesso para você poder ter tudo o que você precisa para o seu carro, tá bom? Agora, falando, gente, em São José. Só que no masculino, São José Esporte Clube, próximo adversário da Águia do Vale, será a Matonense, que está com sérios problemas na disputa do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Vamos colocar aí na tela, ontem na página oficial aí do Facebook, que faz parte dos torcedores, página oficial dos torcedores, tem aqui uma bela mensagem dizendo que jogadores que não estavam escalados, não estavam na lista, Antônio Caio, que eram inscritos para a disputa do jogo contra o Flamengo de Guarulhos, realmente não estavam e parece que o time vai perder 3 pontos. Vai perder, é certo, isso é certeza. O Matonense perdeu para o Flamengo em casa, sábado passado, por 5 a 0, Andrômeda, e tinha apenas 12 jogadores, 11 atuaram, um ficou no banco, o técnico foi interino, tudo no catadão, o time inteiro já foi embora, os jogadores, alguns receberam parte do atrasado, pegaram as coisas, foram embora, estavam com 4 meses de salário atrasado, alguns mais ainda, então não quiseram saber. Aí o time optou em colocar, para não dar a W.A. em casa, colocou jogadores que não estavam inscritos, só estão em casa, colocou o moleque do sub-17, que não estava naquela lista fornecida para a federação antes de começar o campeonato. Aí o presidente se responsabilizou, mas eles serão punidos. A grande dúvida é se eles vêm ou não jogar contra o São José no domingo, no Martins Pereira. Não sei. Isso ainda não foi confirmado. Vai ser resolvido até sexta-feira, né? Está uma expectativa muito grande, porque o time lá já acabou. É, melhor que se não vier, elimina gastos para ambos os times e tudo mais. E fica menos feio para o time também, não é? Isso aconteceu com o São José, com o Fernandópolis, um ano aí que não veio jogar e avisou na sexta-feira, não teve o jogo. Amanhã a gente explica mais direitinho para você. Obrigada pela companhia. Tchau. Tchau.